Oi gente, boa tarde. Gente, eu vou fazer aqui um negócio aqui, gente, pra nós emagrecer. Eu falei que eu tô no processo de emagrecimento mesmo. Tô, porque o trem aqui não tá brinquedo, gente, não tá feio. Então, gente, cominho, vocês vão fazer isso aqui, gente, e vai guardar. Eu vou pôr todo o pacotinho de cominho, que eu já usei dele também, e vou comprar mais risco, porque eu não fico sem um cominho. Esmagrece mesmo, gente. Cominho, esmagrece mesmo. Ele custou um real, 99 centavos. Tá? Mas eu gosto de comprar no mercado, gente. O mercado aqui em Belo Horizonte é no mercado. Vou colocar todo esse cravo, ó, todo. Tá o cravo. Porque esse vidro é de cravo, não, viu, gente? Eu que uso os vidros, tá? Aqui, ó. Os cravos aqui, cominho. Vou colocar toda a canela. Quem tem pressão alta, gente, tem que olhar com o médico, tá? Se pode usar isso aí, linhaça. Toda a linhaça. Esse aqui também é de orgulho, que eu comprei esse aqui, tá, gente? Que eu não tomo. Tomo quefim. Tomo esse aqui, ó, orgulho. É... Como é que chama aqui? Requeijão, tá? Eu como o negócio do quefim lá, gente, que sobra coisa lá, eu vou e tiro, corro e faço. Gente, não tem condições, tá? Esse aqui vocês vão fazer todo dia. Vocês vão pegar uma colher de chá e vai tomar. Vai pôr na água e vai tomar, tá? Pode ser de manhã, qualquer hora. Não tem negócio, não. Vocês vão bater esse aqui e vai guardar num vidro, gente. O que que é que eu fiz? O cominho, linhaça dourada, o cravo e a canela. Olha o tanto aqui. Vou bater tudo. Tudo. Gente, nas suas casas, igual sempre eu falo, vocês batem direito aí, tá bom? Vocês batem melhor porque é muito barulho. Vocês vão guardar isso aqui. Aí vocês vão guardar. Vocês vão bater isso e vai guardar, gente, tá bom? Vocês vão guardar isso aqui. Todo dia. Vocês vão tomar durante sete dias, gente. Parou. Tomou sete dias, para. Depois começa de novo, gente. Diz que esmagrece muito. Diz, viu, gente, que eu tô fazendo isso aqui. Por quê? Porque eu também pego receita, gente, entendeu? Porque eu tô no processo de emagrecimento aqui, ó. Bati tudo, deixei no vidro. Eu vou tomar agora pra vocês verem. Tá? É uma colher de chá. Eu já falei que eu ainda não tenho colher de chá onde eu vou comprar. Então eu vou pôr um pouquinho aqui. Tá bom, gente? Pouquinho não. Pôr muito porque eu tô precisando. Nossa senhora, gente. Ah, pelo amor de Deus. E diz que esmagrece muito. Vocês batem tudo junto e guardam no vidro aqui, ó. Tudo junto e guardam. Quem tem pressão alta, gente, por conta da canela e cravoia, comete o cipote, tá, gente? Olha direitinho. Olha direitinho a saúde também, né? Não é só isso, não. Gente, eu tenho que mandar aqui um alô pra filó. Não te conheço, filó, pessoalmente. Antes de eu ter meu vídeo, eu já assisti, ou seja, já fazia as suas receitas e vi que agora você é minha inscrita. Obrigada. Muito obrigada. Eu te abençoo. Você e sua família aí. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada aí pros lindinhos aí da filó. Ana, beijo. Gente, é muita gente a me mandar beijo. Abraço. Obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer, gente, tá? É igual eu falei. Deus tem um propósito na vida da gente. Se tiver de ser, será. Se não, tudo bem, gente. Entendeu? Se tiver de ser, será. Eu vou tomar, gente. É igual eu tô falando da filó, que ela fala... Gente, ela é linda. Ela tem um corpo. Não sei se vocês assistem. O cabelo dela vem aqui, lisinho. Ela falou que o marido dela não deixa. Eu acho que ela cortar nem pintar, não sei. É linda. A pasta tem pra tudo, gente. Pra tudo. É igual eu. Cada... Sabe, eu acho que ela só não faz comer. Mas o sopão ela faz emagrecer. A sopa ela faz. Mas eu acho que o Rando mesmo já não gosta, não, gente. Não é uma praia dela, não. Aí, gente. O que vocês vão fazer? Bate mais, gente. Que é perigoso. Aqui, ó. O meu já tem um cravo inteiro aqui. Então, vocês batem mais. Tá? Toma, gente. Isso aqui. Dizem que é pra tomar sete dias. E para. Para. Daqui 15 dias, volta de novo. Eu não sei, não, gente. Porque o creme pro meu lado não tá bom. Tá? Não como. Então, eu vou passar com medo pra poder emagrecer. Porque quem fala que não come, os outros eu não acho que nem acredita. Você é gordinha por quê? Faz academia. Três vezes a semana. E eu... Tomei tudo. Tomei tudo. Bate tudo, guarda no vidro. Eu uso os vidros de coco. Uso os vidros de coco. Esse vidro é ótimo, gente. Esse vidro é maravilhoso. Uso os vidros. Uso mesmo, gente. Esses vidros. Sabe por quê? Porque são muito bons, gente. Isso aqui, vocês podem escorrer. Deixe escorrer. Ui! Deixe escorrer. Num lugar. Depois uso. Até isso aqui, gente. Eu uso. Entendeu? Não vejo de coco isso aqui. Isso aqui é caríssimo. Óleo de coco também. Eu tô precisando. Vocês podem ver que já tá até descascando. Tem muito tempo eu não compro. Mas eu coloco tudo nos óleos de coco. Já mostrei isso aqui. Meu açafrão. Tudo com o ar. Filó, obrigada. Deus te abençoe aí. Gente, fica com Deus. Inscreve no canal. Faz isso aí. Quem tem pressão alta, gente. Procura o médico mesmo. Que fala aí. Que tem que procurar. Pra saber se pode. Contra da canela. E quem tem, gente. A glicose alta. Entra na canela. Que diz que é ótima. Baixa mesmo que pode. Eu ouvi falar. Aí, gente. Eu vou trazendo aqui. As receitinhas pra perder peso. Tá bom, gente? Eu vou trazendo. Porque não tem condições. Calma. Ninguém merece gordura. Filó, tá um corpo lindo. Filó, falou então. Vou fazendo as receitinhas também aqui. Tudo. Vou fazendo tudo. Vou fazendo tudo. Ana, beijo. Te adoro. Fica com Deus, gente. Obrigada. Inscreve no canal. Faz essa receitinha aí. Receitona. Receitona. Mas não pode passar de certo dia. Dizem. Dizem que não pode. Aí dizem que para e depois volta de novo, viu, gente? É o que eu tô falando. E se tiver pressão alta, vai no médico. Beleza, gente? Não vou fazer direitinho, né, gente? Os três direitinho. Fica com Deus aí, gente. Obrigada. Inscreve no canal aí.